Quem nunca sonhou em ter o próprio negócio? Mas para isso se concretizar, é necessário pensar em vários fatores. Entre eles, as estratégias de marketing para consolidar a empresa no mercado. E é nessa fase que muitos profissionais falham. Localização da empresa, táticas de divulgação, modelos de atendimento precisam ser definidos de forma certeira para obter sucesso na área. Acompanhe neste programa dicas valiosas que farão a diferença para a sua imobiliária. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje a doutora em gestão da inovação tecnológica, Alexandra Bart. Professora, obrigado pela presença. É um prazer recebê-la mais uma vez aqui na TV Clássia Rio. Olha, eu agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade de poder dividir com essas pessoas que estão querendo empreender, que estão querendo investir no sonho, que estão querendo ousar, mas principalmente ousar o que a gente espera com riscos calculados. Então, é muito bom trazer dicas, trazer algumas orientações para esse momento tão importante, de tantas dúvidas, mas de tanto sonho. Professora, podemos dizer que o planejamento estratégico inicial é fundamental para que o negócio dê certo? Olha, como eu falei agora há pouco, a gente tem que ousar com riscos calculados. Então, é de fato isso. A gente tem que planejar, tem que ter aquele sonho, mas ao mesmo tempo tem que caminhar com os pés no chão. E, de fato, o planejamento, porque o que é o planejamento? São uma série de fases que ajudam a gente a estruturar esse sonho, a estruturar essa ideia. Não dá mais hoje em dia para a gente ser amador. Não dá, por exemplo, para eu montar uma loja de roupas, uma maison, só porque eu tenho bons conhecimentos e sei costurar. Não dá para eu ter imobiliária só porque eu conheço o segmento, ou já vendi, comprei imóveis e estou abrindo um empreendimento assim. Não, o planejamento, estudar o mercado, depois ver qual vai ser o posicionamento da imobiliária, depois ver a parte financeira, ver a parte mercadológica. Isso vai fazer toda a diferença para minimizar os riscos. Aliás, existe um estudo que mostra que 60% dos empreendimentos não vão à falência quando você tem exatamente o planejamento, e principalmente, além do planejamento estratégico, uma ferramenta chamada plano de negócios. Então, o plano de negócios, e tem várias instituições que têm documentos interessantes nessa linha, entre elas, por exemplo, o SEBRAE, que aborda isso de uma maneira bastante simplificada e que ajuda muito a quem deseja empreender. Então, no primeiro momento, sonhar sim, mas botar a mão na massa escrevendo. Só depois de escrever, só depois de calcular, aí sim partir para a abertura do negócio de fato. Dentro desse planejamento, quais são as primeiras preocupações que um corretor de imóveis que está abrindo uma imobiliária deve ter? Primeiro é definir qual vai ser o seu posicionamento. Então, com quem ele vai se relacionar? Claro que nenhum mercado, principalmente no serviço de corretagem, deve ser excluído. Mas existem algumas abordagens. Por exemplo, ele vai se concentrar no segmento de baixa renda? Ele vai ter uma concentração maior no segmento de alta renda? Ele vai focar, por exemplo, na compra e venda de imóveis comerciais? Porque tudo isso vai definir como ele vai relacionar com o público. Cada um desses públicos demanda uma linguagem diferente, demanda uma abordagem diferente. Então, ele primeiro precisa definir. E a gente fala isso, ele recebe um nome no marketing, que é a proposta de valor. Então, definir o que vai ser isso. E valor não é o valor monetário, não é o preço em si. O valor é, por exemplo, o que vai significar no coração e na mente desse cliente, aquele empreendimento que ele está criando. E aí, depois disso, sim, começar a ver, quanto, redigir. Quem é este mercado? Qual é a oportunidade que ele está visualizando? No que o negócio dele vai ser único perante outras imobiliárias? Qual vai ser a localização? Além da localização, como é que vai ser a imobiliária em si? Nada nasce de graça. Uma mesa não vai surgir só porque ele é uma pessoa simpática. Vai ter que comprar aquilo, vai ter que reformar, às vezes, um espaço. Vai ter que gastar com a divulgação. Divulgação é uma coisa cara, não tem nenhuma divulgação que seja baratinha. Tudo isso vai ter que pensar na internet. Então, ele domina a internet ou ele não domina a internet? Tudo isso vai ter que ser pensado. E ele vai ter que fazer contas, a parte financeira. Então, quanto tempo aquilo vai demorar para dar retorno? Qual investimento que ele vai dar? Qual lucro, mais ou menos, que ele espera dentro desse processo? Ainda tem mais um detalhe. Se os anjos disserem amém para ele, amém, tipo, nossa, você foi escolhido para dar certo. Ele vai demorar uns dois ou três anos para começar a ter retorno. Então, até lá, ele vai conseguir pagar as contas dele, viver com o dinheiro que ele tem, sem depender da imobiliária? Porque ainda tem mais um detalhe. Quando alguém decide abrir um novo negócio, muitas vezes acha que, por exemplo, pode ir lá no caixa, pegar o dinheiro e pagar as contas, por exemplo, com a conta de luz de casa. Ou pagar a escola dos filhos. Não pode. As contas têm que ser separadas. A conta da imobiliária é uma conta. A conta dele, pessoal, é outra. E ele tem esse dinheiro para conseguir se manter até o empreendimento dele dar certo? Tem algumas pessoas que estão me ouvindo e podem estar tensas nesse momento. Podem estar preocupadas. Só com alguns desses pequenos parâmetros que eu estou colocando, que são algumas das características das pessoas que têm propensão ou não têm para empreender. Então, por exemplo, tem pessoas que, nesse momento agora, estão preocupadas. Ou seja, essas pessoas, talvez elas não sirvam para abrir um próprio negócio. Talvez elas sejam excelentes funcionários e façam diferença como funcionários. Mas tudo tem que ser pensado. Porque a chance de dar errado é muito grande. Mesmo com o planejamento. Agora, é fato que um plano de negócios bem feito, ele diminui. E isso não sou eu que estou falando, é um estudo da Universidade de Harvard, diminui em 60% a chance de um negócio dar errado. Então, escrever, colocar a mão na massa, antes de gastar esse dinheiro, antes de investir o dinheiro que muitas vezes a pessoa não tem, ou que foi um dinheiro suado, que foi acumulado ao longo da vida, fruto de muito trabalho. Então, vai fazer a diferença para ajudar e ajuda muito a minimizar os riscos. Então, a gente fala que quando vai empreender, é ousar sim, mas ousar com riscos calculados. Então, não é para sair abrindo e achando que Jesus vai ajudar, porque não é por aí que vai funcionar. Para os profissionais que desejam abrir a sua própria empresa, mas não possuem ainda o local para fixar imobiliário, quais questões devem ser levantadas para a escolha do local ideal? Eu acho que começa que você, não que um local não seja necessário, não é isso. Mas, num primeiro momento, você tem que pensar o seguinte, hoje em dia, a maioria das pessoas já faz meio que um dever de casa, num primeiro momento, que é indo à internet. Então, ele vai olhar e vai escolher na internet. Então, investir em boas fotos, investir num site, ah, não tenho site, pensa uma página, um blog, alguma coisa que possa ser alimentada com fotos bacanas, com fotos legais. Só cuidado para não, como diriam os antigos, dourar demais a pílula. Você faz aquela foto enviesada, mostra que o imóvel é muito maior do que ele é. E a pessoa chega, olha para ele e diz, nossa, mas é isso? Nossa, parecia tão maior. E a pessoa tende a se sentir enganada. Então, primeira coisa, focar nessa ferramenta digital. Mas é claro que nós temos públicos que acessam menos a internet. Quem não prefere aquela história de visitar o espaço, de conhecer, e de entrar num local onde ela vai conversar com o corretor. Aí entra, sim, a questão da imobiliária. Então, primeira coisa, qual é o público, voltamos àquela história, qual é o público que eu quero atender? Isso é um primeiro momento. Depois, no segundo momento, ah, legal, quero escolher um ponto. Primeiro, é escolher um ponto de acordo com o público que eu quero atender. Então, eu falei no início, você tem vários públicos, tem segmentos que ainda gostam de ir na imobiliária, ainda gostam de ter aquele contato com o corretor. Então, escolher de acordo com o público. Então, o público de baixa renda é uma determinada localização. Público de renda mais elevada é outra localização. Há uma outra característica. Normalmente, pela característica do brasileiro, ele primeiro compra o carro, depois ele parte para o empreendimento. Então, se houver possibilidade de ter um lugar para estacionar o carro, para que aquela pessoa ou aquele casal, por exemplo, que está procurando um imóvel, possam, num sábado, por exemplo, chegar, estacionar e buscar essa imobiliária, vai ser muito bom. Num outro momento, aquele novo empreendedor, ele tem que pensar, legal, eu consegui essas características, mas eu vou conseguir pagar este imóvel? Quanto tempo vai levar até a imobiliária se pagar e eu consegui ter esse dinheiro do aluguel para conseguir pagar? Num primeiro momento, ele não está tendo clientes, ele está tendo que pagar isso. E se ele não tiver clientes por mais dois, três, cinco meses? Ele vai conseguir pagar aquele aluguel? Um outro detalhe, quantos funcionários ele pretende ter? É ele sozinho? É mais um? Então, aquele espaço que ele está alugando, ele comporta dois funcionários e mais, alguns clientes chegando? Outra questão, locais de fácil acesso. A gente não pode esquecer que os grandes centros têm uma questão que é muito ruim, que é a questão da violência. Então, você vai botar num determinado local que tem muito assalto e tem muita questão, a pessoa não vai querer ir. Que possa ter um funcionamento no horário alternativo. Muita gente vai num sábado, muita gente vai num domingo. Então, seria bom também que essa imobiliária pudesse, além do espaço da localização, que seja interessante para ser um acesso facilitado durante o final de semana, que ela também funcionasse num horário alternativo para poder receber esses clientes. E, de preferência, em questão de rua e não muito recuado. Porque é aquela história, para você procurar, você tentar, você não é um detetive para ficar procurando imobiliário. Imobiliário, você tem que estacionar o carro e entrar. Não pode ser, assim, uma questão muito recuada. Então, quanto mais próximo, não é aquele limite da rua, ou tem um lugar para estacionar. Legal, bacana. Mas que seja visível, que tem uma placa mostrando que ali existe uma imobiliária. Porque, senão, o cliente vai passar. E, como tem muitas imobiliárias, se eu não for em uma, eu vou em outra. Então, o que esta vai fazer a diferença? Às vezes, é uma sinalização que vai mostrar que ela está ali. Então, a localização é só uma parte. Tem todo o resto do processo de marketing que precisa estar acompanhado desse processo. E mais, ele vai conseguir fazer obras nesse espaço, nesse local que ele escolheu? Como é que é? É muito caro ou não é muito caro? Tem outras imobiliárias naquele redor? E, antes de abrir, é necessário também que ele vá conversar. Conversa com as pessoas daquela região. Por exemplo, muitas das nossas ruas estão entupidas. Caiu uma chuva, o cliente não consegue chegar, ele vai embora, vai para outra. Está lagado, alaga o empreendimento dele? Como é que tudo isso tem que ser pensado antes de escolher o local, ponto? Se tiver muitas imobiliárias naquela região, também não é interessante, porque ele vai ser mais um. Então, é legal ele se fixar num lugar que não tenha tanto concorrente assim, mas conversar com outras empresas, conversar com outros locais, com outros empreendedores daquela região. Vamos agora à pergunta do corretor de imóveis. Professora, eu gostaria de saber quais os primeiros prazos que o profissional deve utilizar para fazer com que as pessoas conheçam a imobiliária. Bom, a internet é fundamental. Hoje em dia, a maioria de nós, mas só ressaltando, não são todos os clientes que vão acessar a internet. Você tem públicos, por exemplo, pessoal que eu costumo chamar jovem a mais tempo, ou idosos, eles gostam do tete a tete, eles gostam de ir no espaço, eles gostam de conversar com o corretor. Então, muito a questão de buscar pela internet não entra nessa história. De outro lado, pessoas que têm um poder aquisitivo muito elevado também, elas gostam de conhecer. É o famoso QI, famoso QI indica. Então, ele vai olhar aquele profissional que está vindo conversar com ele. Também é uma preocupação, né? A divulgação, ela entra em tudo. Ela entra no marketing pessoal, ela entra no marketing impresso, ela entra na mídia eletrônica, é tudo. Começa pela marca pessoal, começa por nós. Então, eu não digo que o corretor precise estar de terno mais alinhado, gravata, mas ele precisa estar arrumado, ele precisa estar com uma roupa adequada ao público que ele vai visitar. Não adianta ele vir com uma sandália franciscana, um bermudão, achando que ele vai conseguir acessar o cliente e ser aceito por ele. Além disso, dentro desse cuidado lá do pessoal, ele precisa tomar cuidado com, por exemplo, o que ele posta nas redes sociais. Imagina, ele bebe todo dia, ele posta foto lá com aquele copo. O cliente vai dizer, ah, meu Deus, esse pinguço na minha casa não vai dar certo. Então, tem mais. A gente é o que a gente mostra em relação às nossas redes sociais, a nossa vestimenta, a nossa educação e gentileza e o conhecimento que a gente tem. Então, não adianta nada ter educação e gentileza se não tem conhecimento na área. Então, primeira coisa, o lado pessoal. Segundo ponto, aí sim, ver o que mais os meus clientes acessam. Então, num primeiro momento, entra a internet. Falei, não é todo mundo, mas a maioria vai. Então, boas fotos, mais uma vez, só que cuidado com os excessos, mas boas fotos, um site bacana, legal, bem estruturado, de fácil navegação. O cliente não pode ser um detetive. No máximo, em três cliques, ele tem que encontrar a informação que ele deseja. Com um contato mais frequente. Então, hoje em dia, em tempos de e-mail, em tempos de Facebook, em tempos de Zaps da vida, o cliente não conseguir achar o corretor, vai ser um problema para a divulgação da imobiliária. Em outro momento, a questão da própria layout da imobiliária, e a placa, isso é importante, quando o cliente está passando, principalmente em vias de grande circulação, ele vê aquele letreiro imobiliário, uma coisa, ele já sabe que lá tem essa imobiliária. E claro, aí sim, buscar, ao anunciar em bons jornais, em bons veículos, veicular sua marca. E também tem que ter feito um esforço. E aí é interessante contratar um profissional de marketing e um profissional de design gráfico que vai desenhar a marca dele. A marca também vai ter que transmitir o que a imobiliária deseja. Qual é o perfil daquela imobiliária? E aí, ao anunciar um imóvel, ele coloca a logo da sua imobiliária e ele está ao mesmo tempo divulgando o imóvel e se divulgando também. Alexandra, de que forma o marketing influencia no atendimento realizado dentro da imobiliária? Primeira coisa, na capacidade, começa você entendendo quem é o seu cliente. O que trouxe aquele cliente até lá? Qualquer dono de imobiliária, qualquer corretor, tem que entender que ele não é o mais importante. A gente sempre acha que nós, enquanto pessoas, somos as mais importantes. Não é isso. A estrela é o imóvel. Começa por aí. Segundo, vem o cliente. Ele está ali para intermediar esse processo. Então, ele tem que entender quem é esse cliente, o que ele deseja, o que ele trouxe até aqui. Depois, num segundo momento, se tornar disponível para aquele cliente. O atendimento é você se tornar disponível, prestar um serviço. Você está prestando o atendimento. Então, você tem que acolher aquele cliente. E o marketing ensina isso para a gente. Na hora que você entende quem é o seu cliente, você começa a falar a linguagem dele, você começa a se entregar para ele no sentido de você se dedicar, de você se doar, de você acolhê-lo. E aí, o marketing traz para a gente produto, preço, praça e promoção. Se você entender, primeiro, quem é o seu cliente, soube estabelecer o seu diferencial através de uma proposta de valor, depois você vai saber apresentar o produto de uma maneira correta, porque vejam, se eu faço uma propaganda maravilhosa, mas o produto não é aquilo que eu esperava, gera frustração. Então, vai apresentar o produto da maneira correta, depois, num preço que ele vai sentir que o cliente consiga pagar, porque o corretor, o dono de uma imobiliária, de uma maneira geral, costumo dizer também que tem, ele faz um curso de psicologia avançada assim a jato, porque ele tem que entender o cliente e tentar, ele faz psicologia com finanças, porque você chega, por exemplo, pra mim e quer comprar um imóvel, mas eu tenho que sentir se você pode pagar ou não, até pra poder te orientar, porque se algo não der certo, o cliente vai dizer, ah, você é aquela imobiliária, que picareta que me vendeu, então, procurar entender, orientar aquele cliente, mas ainda, a propaganda tem que ser o espelho daquele local, então o marketing também ensina pra gente, eu não posso vender uma coisa que eu não vou oferecer, então, tem que estar casado, na hora que eu vou fazer uma propaganda, eu tenho que pensar se aquilo vai se concretizar na hora que o cliente vai chegar, e a questão do preço, também oferecer aqueles imóveis que o cliente fazer entender de alguma maneira o que ele pode pagar, o que ele não pode, então, os quatro P's estão contemplados do marketing, e tem esse quinto P, digamos assim, que é a proposta de valor, que tem que vir antes de qualquer decisão. Pra finalizar, deixe um recado pro corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Quando a gente decide empreender, quando a gente decide enveredar pelo universo da corretagem, eu costumo dizer que nós fazemos algumas, desenvolvemos algumas competências avançadas, nós nos tornamos economistas, financistas, psicólogos, marqueteiros, vendedores, tudo numa profissão só. Eu conheço poucas profissões que congreguem tantas habilidades e desenvolvam tantas competências quanto o corretor de imóveis. O importante é não esquecer que mesa e cadeira não transaciona, mesa e cadeira não atendem o cliente, mesa e cadeira não apresentem imóveis, ou seja, o foco sempre tem que estar nas pessoas. Quando você for montar uma imobiliária, não pense que precisa ser um lugar mais luxuoso, mais mega, mais top, mas pense nos seus clientes, pense em quem você deseja atender, pense que os imóveis que você estará oferecendo serão as estrelas. Claro que alguns cuidados adicionais, como receber o cliente da melhor maneira possível, cadeiras confortáveis, um espaço limpo, o cliente pode precisar usar o banheiro, então lembre que o banheiro é um espaço também muito importante, eu acho que ninguém acorda por exemplo de manhã, nossa, como estará o banheiro daquela imobiliária, mas se ele chegar a precisar usar o banheiro e encontrar aquela visão do inferno, a coisa vai ficar todo o seu esforço com a qualidade, com o atendimento, vai por água abaixo, boa sorte, e lembre que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, então bom trabalho e eu desejo muito sucesso para todos. Professora, mais uma vez obrigado pela presença e pelo conteúdo passado dos profissionais neste programa. Olha, eu mais uma vez agradeço por essa oportunidade, por esse trabalho e parabenizo vocês por esse trabalho que vocês fazem de poder educar, eu acho que isso é o mais importante, vocês educam os corretores, aqueles que desejam empreender, os futuros corretores também, ao trazer conteúdos importantes, discussões importantes para essa área e eu desejo aos futuros empreendedores que continuem sonhando, eu acho que gostar do que faz, sonhar, estar disposto a olhar para o cliente, serviço de corretagem, serviço de imobiliárias, é uma, é uma, é uma presta, você está se doando, você está se dedicando ao cliente, eu acho que quando a gente gosta do que a gente faz, a gente consegue entender quem é esse cliente, poder se dedicar a ele faz toda a diferença, a gente vai prestar um bom atendimento, a gente vai caminhar com consistência e a gente vai fazer a diferença, eu acho que isso é o mais importante, o serviço ele precisa ser diferenciado. Corretor de imóveis, vimos no programa de hoje que não é fácil a concretização do sonho de abrir o próprio negócio, são necessárias estratégias de marketing específicas para tornar a empresa reconhecida do mercado, esse é o objetivo do programa Mala Direta, abordar temas que fazem a diferença no seu cotidiano profissional. Te aguardo no próximo programa, um grande abraço.